Essa decisão do senhor, quer dizer, de recorrer ao STF e insistir no fechamento da previsão de cultos, ela gerou uma revolta muito grande do mundo evangélico. Críticas muito contundentes de lideranças evangélicas que mobilizam muitas pessoas. Queria saber como é que o senhor encarou as críticas duras que foram feitas pelos evangélicos ao senhor, se o senhor não teme prejuízos políticos numa futura eleição entre os evangélicos. Deixa eu complementar rapidinho, prefeito. O pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus, falou que o senhor é um bobalhão e inescrupuloso. E o pastor Valdomiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus, falou que o senhor era um louco porque estaria tentando desrespeitar a Deus. Depois eu tenho que ir no dicionário sobre o que é inescrupuloso. porque no meu dicionário, no meu pequeno verbete do português, o escrúpulo, para mim, tem outro sentido. Então, eu não entendi. Como eles pregam o que querem, falam o que querem, usam as palavras que querem, eu não dou a menor importância para isso. O que eles não sabiam, e não me interessa o que saibam, não me interessa nenhum deles, é que, primeiro, eu sou cristão. Cristão, católico e devoto de Santa Rita. Fazendo uma analogia, eu nem gostaria de comentar isso, porque isso, para mim, não tem a menor importância. Quantos votos que os pastores tiveram? Vocês têm aí a conta? De quantos votos eles tiveram quando foram para as urnas? A todos eles? Aqui, não, prefeito. Eles elegeram uma boa bancada, né? Tem muitos de... Quantos votos que eles tiveram? Não sei, não temos nada. Zero, é zero, zero. Eu não, eu te voto. Eu te voto, foi eleito para proteger a população de Belo Horizonte. Os evangélicos, os urbanistas, os gays, os espíritas, católicos. Então, eu fui eleito para proteger uma população inteira. E é o que eu estou tentando fazer. Então, quanto a isso, eu não tenho medo político de nada. Eu não tenho medo político de nada. Aliás, nós temos que parar no Brasil de quem tem opinião diferente é inimigo do outro. E os termos chulos devem ficar na boca dos desbocados como prefeito de Belo Horizonte. Né? Porque eu não usaria bobalhão, eu usaria bostão. para ele, né? Então, eu guardaria os termos chulos para quem não se julgam os únicos homens de Deus do planeta. Porque eu não poder, eu, Alexandre Caril, ex-presidente do Atlético, conhecido como atleticano fervoroso. Que sou. Quando eu estou proibido por uma questão sanitária de ir à igreja, eu não sou menos atleticano. De a igreja, não. De eu estar, desculpe. Eu não sou menos atleticano, não. Eu continuo um atleticano fervoroso. Só para fazer uma analogia. É um momento de pandemia que eu vou ter que estudar o Atlético pela televisão. Mas a minha paixão pelo Atlético, a minha paixão por Santa Rita e pela minha religião, eu não quero amontoar na igreja de Santa Rita. Mas eu não vou deixar de orar e de pedir a ela. Entendeu? Então, isso aí não tem a menor importância. o que nós temos é que todo mundo se unisse e se sacrificar um pouco porque a situação está grave no planeta Terra. Em que planeta estão os negacionistas? Os que não estão entubados irão ser entubados. Isso não tem dúvida, gente. Isso não é só a virologia, a epidemiologia, a medicina que está falando, não. É a probabilidade estatística. E aqueles heróis que estudaram 10, 12, 15, 20, 30 anos estafados dentro de hospitais para atender justamente quem acredita ou pensa ou pensa de um jeito diferente. Então, eu ser agredido porque eu penso diferente é típico de quem não é cristão, de quem não tem empatia. Está certo? Então, eu não entendi. Foi dado, foi dado, abre a igreja, não tem que falar nada de ninguém, não. Não tem que falar nada de ninguém, não. Eu penso diferente. Eu estou trabalhando como um cachorro na pandemia para salvar a vida, para dar cesta básica. Não é possível 10, 20, 100 mil, não. Eu estou dando 47 mil cestas básicas por mês, por mês. Obrigado.